Quero ir na fonte do teu ser Deixar teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em densa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono da grandeza É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo será seu E todo o seu universo será meu Dotado das experiências que tive na vida De qualquer conquista maior Será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo pertence a você Vou me sentir dono da grandeza Vou me sentir dono da grandeza Da beleza que é o mar Me sentirei dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo será seu E todo o seu universo será meu Dotado das experiências que tive na vida Dotado das experiências que tive na vida De qualquer conquista maior Será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Esperar que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Esperar que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Esperar que meu mundo pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Esperar que meu mundo pertence a você É tempo de amar É tempo de querer É tempo de viver É tempo de sentir Pra ser Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de querer É tempo de viver É tempo de sentir É tempo de sentir Pra ser O amor fora do tempo Só machuca Sentimento Ao capricho do prazer A mão amiga Amante A moda antiga Diz que a vida Não é ruim Esperar que meu mundo pertence a você É tempo de viver É tempo de sentida O amor fora do tempo Só machuca sentimento A capricho do prazer A mão amiga amante A moda antiga Diz que a vida não é ruim Espera acontecer Saber da vida é viver Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de amar É tempo de viver É tempo de sentida Por isso eu quero É tempo de amar É tempo de viver É tempo de viver É tempo de sentida É tempo de amar É tempo de amar É tempo de viver É tempo de viver É tempo de sentida Por isso eu quero É tempo de amar Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu A verdadeira chama De quem ama Não morrer Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu A verdadeira chama A verdadeira chama De quem ama Não morrer Vem, vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu A verdadeira chama De quem ama Não morrer Ah, essa saudade me maltrata Mas às vezes me faz falta Ela me lembrou você Pra me achar, pra me perder Dava minha vida inteirinha Mas a vida não é minha Ela pertence a você, meu amor Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu A verdadeira chama Vem, vem, vem ver o amor de quem ama Vem, vem ver o amor de quem ama Vem, que o seu coração sou eu Sou eu, sou eu A verdadeira chama De quem ama Não morrer Vem, 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 vem ver o amor de quem ama Quero ver a alegria na cintura Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim, meu bem É o mar de rosa É te ver tão dengosa me dando carinho Oh, doce moça Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama Eu te amarei Eu te amarei És a dona Sozinha do meu coração Eu te amarei Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto Tire o véu Pra dar mais vida Pra dar mais vida Pra dar mais vida Minha vida Me dê a sua boca Com gosto de mel Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim, meu bem É o mar de rosa Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim, meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim meu bem É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrei pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade Me livrar dessa saudade dessa solidão Era tudo muito lindo com você aqui Se existia tal tristeza eu nem percebi Você foi tão de repente sem dizer adeus Me levou toda alegria e os carinhos seus Mas essa vida é uma peça É um jogo Até chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Mas essa vida é uma peça Mas essa vida é uma peça É um jogo Até chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrei pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade dessa solidão Era tudo muito lindo com você aqui Se existia tal tristeza eu nem percebi Você foi tão de repente sem dizer adeus Me levou toda alegria e os carinhos seus Mas essa vida é uma peça É um jogo Até chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui E não penso em parar por aqui Mas essa vida é uma peça É um jogo Até chorei vendo você partir Até choreando você partir Até choreando você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Eu nasci pra cantar com esse povo Mas essa vida é uma peça Mas essa vida é uma peça É um jogo Até choreando você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida quero ser teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu tempo, fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Quero que uma coisa me aconteça E essa coisa não te saia da cabeça Rodando a vida quero ser teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Rodando a vida quero ser teu pião Pião bambeiro na palma da tua mão Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Me chama de seu dengo Fico bem assim A vida inteira quero ser teu pai Dança porra no baile do teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora Nosso casamento, uma sanfone e uma viola Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreto no calor do teu amor Tentei de novo Desembarquei no patamar o sonho da ilusão Senti mais forte seu amor, nasceu essa canção O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração Me dê de preso seu carinho Me queime com o seu olhar Me tire todo o meu sossego Me faz de brinquedo Venha me abraçar Você é a gola que me prende Me caça, me acende com o seu calor Me recolpe, não deixe evagar a chama Desse amor Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me envolve, não deixe apagar a chama Desse amor Tentei de novo me curar da dor da solidão Que me perdi pelos atalhos do meu coração Então cantei a poesia no sofrer sem fim E duvidei que o mundo sorrisse pra mim Desembarquei no patamar o sonho da ilusão Senti mais forte seu amor, nasceu essa canção O seu carinho O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração O seu carinho eu senti mais perto Nesse mundo aberto pro meu coração Me dê de preço seu carinho Me queime com o seu olhar Me tire todo o meu sossego Me faz de brinquedo Venha me abraçar Você é a gola que me prende, me caça E me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama Desse amor Você é a gola que me prende, me caça Me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama Desse amor Você é a gola que me prende, me caça Me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama Desse amor Tentei de novo me curar Da dor da solidão O seu corpo de menino Em minhas retinas Em minhas retinas Entrou e ficou Repleti a ingenuidade Em minha vontade De ter seu amor Você com o seu amor Você com o seu jeito meio Menina Menina por que fizeste amor com tanta perfeição Armei a rede da maldade Caiu meu próprio coração Como pude preparar Como pude preparar armadilha do amor Preso dentro do amor Preso dentro dela Estou por um corpo sedutor O seu corpo de menino Menina em minhas retinas Menina em minhas retinas Menina por que fizeste amor com tanta perfeição Armei a rede da maldade Caio meu próprio coração Tentei da maldade Menina em minhas retinas conseguiram Euro leio osto below Como pude preparar a partida do amor preso dentro dela Estou por um corpo sem o amor Como pude preparar a partida do amor preso dentro dela Estou por um corpo sem o amor Faça do meu peito seu abrigo Pois afinal, somos mais que amigos A chama da paixão acende o coração Faça desse destino amor Seu amor tão menino A chama da paixão acende o coração Faça desse destino amor Seu amor tão menino Pois se há, se há, motivo para o desalento sonhar Foi o refúgio do meu sentimento Quem planta uma flor Cultiva o amor Brinquedo da vida Desencanta a saudade que ficou No ar No céu da sua boca Mas pela cadente Caio, enamorou O meu olhar É você que voltou Vem depressa amor Me dá seu calor Quero morrer de amor É você que voltou Vem depressa amor Me dá seu calor Quero morrer de amor Pois se há, se há, motivo para o desalento sonhar Foi o refúgio do meu sentimento Quem planta uma flor Cultiva o amor Brinquedo da vida Desencanta a saudade que ficou No ar No ar No céu da sua boca Uma estrela cadente Caio, enamorou O meu olhar É você que voltou Vem depressa amor Me dá seu calor Quero morrer de amor É você que voltou Vem depressa amor Vem depressa amor Me dá seu calor Quero morrer de amor É você que voltou Vem depressa amor Me dá seu calor Quero morrer de amor É você que voltou Vem depressa amor Me dá seu calor Me dá seu calor Quero morrer de amor Do jeito que a vida vai Tudo bem Sem precisar De um ombro pra chorar A vida assim já me basta O samba é minha cachaça Se eu quero é mais Cantar A vida assim já me passa O samba é minha cachaça Se eu quero é mais Cantar Não me interessa Não me interessa O que possa acontecer Se está bom a peça Esse meu modo de viver Vou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Estou me embriagando Estou me embriagando Estou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Do jeito, do jeito Que a vida vai Tudo bem Sem precisar Sem precisar De um ombro pra chorar A vida assim já me basta O samba é minha cachaça Se eu quero é mais Cantar A vida assim já me basta O samba é minha cachaça Se eu quero é mais Cantar Não me interessa O que possa acontecer Se está bom a peça Esse meu modo de viver Vou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Vou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Vou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Vou me embriagando De amor e de paixão Faz bem ao coração Vou me brilhar, canto de amor e de paixão Faz bem ao coração Vou me brilhar, canto de amor e de paixão Faz bem ao coração Ó minha musa de ordonho que veio de um sonho Direto pro meu coração Tão poesia, ternura, aroma, doçura Me deixando todo paixão No seu chamego adormeço E até me esqueço Que a vida não pode parar Pena que não sou poeta Com frases completas Que você merece escutar O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Soveja-flor Que pousou no seu caminho Que propôs do seu carinho E te fez minha mulher O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Soveja-flor Que pousou no seu caminho Que propôs do seu carinho E te fez minha mulher Ó minha musa de ordonho Que veio de um sonho Direto pro meu coração Tão poesia, ternura, aroma, doçura Me deixando tudo paixão Eu fico louco, barrigo E perco os sentidos E tudo que eu quero é morar Nos seus afagos tão puros Que me tornam impuro Perdido de tanto pecado O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Soveja-flor Que pousou no seu carinho Que propôs do seu carinho E te fez minha mulher O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Soveja-flor Que pousou no seu carinho Que provou no seu carinho E te fez minha mulher O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Lendo Lendo É não dormir quando deito ao teu lado Lendo Te posso ir sem um papel passado Te amar quando e aonde quiser Lendo É não ligar para o mundo lá fora É não fazer mais viver nossa hora Lindo é você ser a minha mulher Lindo Lindo É a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor Lindo É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor De caçar De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo É amor É tão lindo Lindo É não dormir quando deito ao teu lado Te posso ir sem um papel passado Te amar quando e aonde quiser Lindo É não ligar para o mundo lá fora É não fazer mais viver nossa hora Lindo é você ser a minha mulher Lindo É a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor É um beijo bem molhado É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo É amor Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador A beijo A beijo A beijo A beijo A beijo Deiê mama, oh doiô mama, saravama Abadadê, ah, ah, tibora Deiêê mama, oh doiô mama, saravama Oh mama, hoje é seu dia Em todo campo dessa terra mamãezinha Estão festejando seu dia Abadadê, ah, 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 ah Hoje não é dia de chorar Até o vento está brigando com a tristeza Que lhe fez assim chorar Vira o e-pró, vamos e-pró Ah, ei, 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 mama Entendeu? Oh, doido, mama Saravá, mama Oh, mama O mal que fez você chorar Vai se acertar com as sete ondas, mamãezinha E com o seu corpo do mar Pripa Oh, mama Vem com seu filho balançar Nesse balanço que é um lenço para os olhos De quem vive a chorar Vira o e-pró, oh, mama Nona, oh, mama Vem balançar Comigo, mama Ande Ah Ei, 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 mama Oh, doido, mama Saravá, mama Ei, 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 mama Vem, vem, vem Oh, doido, mama Saravá, mama Balançar Que eu vou me voar Vem, 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 vem Ei, 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 mama Vem, vem, vem Oh, doido, mama Vem, 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 vem Saravá, mama Ah Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ei, ei, ei Vem, vem, vem Oh, doido, mama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Saravá, mama E, ei, 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 mama Oh, doido, mama Saravá, mama E, ei, 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 mama Oh, doido, mama Saravá, mama E, ei, 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 mama Ei, 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 mama Oh, doido, mama Oh, doido, mama Oh, doido, mama Ah, doido, mama E, ei, 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 ei E, ei, 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 ei Saravá, doido, mama Oh, doido, mama Oh, doido, mama Aue de fantasia Sou um grão de areia desse mar Li no livro branco da alegria Coisas da portela e vou contar Oh, Bahia, Bahia Ah, foi horário Quem é esse lua? Oh, oh, oh Vem, Paulo, da portela A mão negra na tranela Nosso samba começou E a lua cheia fez candeia Oxócio, meu terreiro iluminou Na roda dos pincis Natal, por rei Se é pra brincar eu brinco Meu amor, brinquei Na roda dos pincis Natal, por rei Que é pra brincar eu brinquei O amor, brinquei Estrela branca Oh, estrela branca Vem semeia Seu lirismo na manhã Clara, guerreira, clareia Com a claridade de ação E com seus balagandãs Oi, bela, oiá Meu conto de areia diz Oi, bela, oiá Que a portela é meu sangue É meu cantão Faz meu povo mais feliz Diz, bela, oiá Que com seus balagandãs Oh, bela, oiá Meu conto de areia diz Oh, bela, oiá Que a portela é meu sangue É meu cantão Faz meu povo mais feliz E, saruê Ei, saruê Com a claridade de rei A, oiê Saruê Ei, saruê Com a claridade de rei A, oiê A, oiê de fantasia Sou um grande areia Desse mar Desse mar E, no livro branco De alegria Coisas da morte Eu vou mostrar Oh, bela, farinha Bahia Oh, bela, oiá Que a portela Desse mar Oh, bela, oiá Bebão da portela Água negra da mel Nosso samba começou A lua cheia De escaneia O chão sem orel Na roda do infe Nada foi ver Se a luta tem que ver Eu a volta tem que ver Na roda do infe Nada foi ver Se a luta tem que ver Eu a volta tem que ver Estrela branca Oh, estrela branca Desse meia Chega isso da manhã Clara, guerreira, flareira Com a praia da minha santa E com seus balacatãs Oh, bela, oiá Meu corpo de areia Que o bela, oiá Que a portela é meu sábio É meu cantar Meu povo mais feliz Muito ruim E com seus balacatãs Oh, bela, oiá Meu corpo de areia Que o bela, oiá É a doiá Que a portela é meu sábio É meu cantar Que o bela, oiá Que o bela, oiá É a doiá Muito bem Chega é meu com a praia Eu quero prevo na praça Cheiro de fumaça Quero me espalhar Eu quero amor, alegria Cair na folia Quero desabafar E ver o bloco passando A gente se namorando Sem querer parar Preta, carnaval, correta Coisa fica preta Até o sol raiar Se a praça é do corpo Nesse prevo novo Eu vou me acabar Eu quero prevo na praça Cheiro de fumaça Quero me espalhar Eu quero amor, alegria Cair na folia Quero desabafar E ver o bloco passando A gente se namorando Sem querer parar Preta, carnaval, correta Coisa fica preta Até o sol raiar Se a praça é do corpo Nesse prevo novo Eu vou me acabar Vem, meu bem Vem, meu bem Me beija, me abraça Que a vida não passa De uma ilusão Vem, meu bem Brilhar pela rua Você é a lua Do meu coração Vem, meu bem Me beija, me abraça Que a vida não passa De uma ilusão Vem, meu bem Brilhar pela rua Você é a lua Do meu coração Eu quero frevo na praça Cheiro de fumaça Quero me espalhar Eu quero amor, alegria Cair na folia Quero desabafar E ver o novo passando A gente se namorando Sem querer parar Preta, carnaval, correta Coisa fica preta Até o sol raiar Se a praça é do corpo Nesse prevo novo Eu vou me acabar Vem, meu bem Me beija, me abraça Que a vida não passa De uma ilusão Vem, meu bem Brilhar pela rua Você é a lua Do meu coração Vem, meu bem Me beija, me abraça Que a vida não passa De uma ilusão Vem, meu bem Brilhar pela rua Você é a lua Do meu coração Preciso tanto te minar num canto Ser teu acalando Ser teu acalando Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas velas São as paixões Que meu vento quer balançar Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas velas São as paixões Que meu vento quer balançar Nessa beleza tão fogueira ardente Como o sol nascente Tô me assanhar Pelo teu corpo passear Sem medo E no teu segredo Me emaranhar Deliciar teu cheiro Teu perfume Que docemente vem me seduzir E no abrigo do teu sentimento A todo momento Quero me sentir E no abrigo do teu sentimento A todo momento Quero me sentir Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas velas São as paixões Que meu vento quer balançar Preciso tanto te ninar num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho Eu caio E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas velas São as paixões Que meu vento quer balançar Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Esse menino mete o dedo Nesse pole Nesse forró Tá mole Eu quero empolgação Pra dançar forró Eu sou parada dura Tenho um jogo de cintura Tenho muita animação Pra dançar forró Eu sou parada dura Tenho um jogo de cintura Tenho muita animação Meu saboneiro Faz o seu cloreado Meu sabonbeiro Toca o seu reprimicado E eu dançando Agarradinho no forró Suando Tudo gogó Mocotó E eu dançando Agarradinho no forró Suando Tudo gogó Mocotó Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Meu forró tem metaleiro O roseiro Partideiro Meu forró tem metaleiro O roseiro Partideiro Alô Alô Do pandeiro Ô grande Serra pelada Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Esse menino Mete o dedo Nesse fôle Nesse forró Tamore Eu quero fogo Pra dançar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Tenho muita animação Pra dançar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Tenho muita animação Meu sanfoneiro Faz o seu cloreado Meu sabonbeiro Toca o seu reprimicado E eu dançando Agarradinho no forró Suando Tudo gogó Mocotó E eu dançando Agarradinho no forró Suando Tudo gogó Mocotó Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Meu forró Tem medalheiro Porrozeiro Partideiro Meu forró Tem medalheiro Porrozeiro Partideiro Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tocar fogo No forró Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero tachar fogo no forró E o bicho pegando o perro Eu quero tachar fogo no forró Clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Oi, clareia, clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Luz intensa, luz que resplandece, canto de amor que mais parece O próprio amor Dor que se desfaz a cada prece, prece de amor que a dor se esquece Da própria dor, maravilhosa cor Cores dos nossos matizes, braço das nossas raízes Maravilhosa flor Cores dos nossos matizes, braço das nossas raízes Maravilhosa flor Oi, clareia, clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Oi, clareia, clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Cementeira clareira Do sol da manhã Brasileira guerreira Na paz de Ansa Voz que tens os sonhos de todos nós Maior que os sonhos que a própria voz De todo o nosso pranto Canto que canta a força que mais cresce A lei e a mãe que tudo tens Para eternizar a eternidade Sonho que faz o sonho ser possível Para toda dor ser torvencível Para ser mais clara claridade Oi, clareia, clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Clareia, oi, clareia, oi, a lua escura da saudade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade Clareia, oi, clareia, na mais clara claridade La, 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 la... Olha que o frevo chegou de repente Só entra no frevo quem sente o frevo no coração Quando eu piso em Pernambuco No frevo eu fico maluco no meio da multidão E nesses três dias de festa O povo se manifesta com a sombrinha na mão E nesses três dias de festa O povo se manifesta com a sombrinha na mão Inocente do Rosarinho Capiba abre caminho O frevo se espalha no ar Vem moreninha linda Vamos partir para a linda Pra gente cantar e pular Desde que surge cola de ouro É um tremendo estouro Beleza sem pá E nesse turbilhão de alegria Em batuta de água fria Eu vou me acabar E nesse turbilhão de alegria Em batuta de água fria Eu vou me acabar Que beleza do Pernambuco Vamos simbora Olha que o frevo chegou de repente Só entra no frevo quem sente o frevo no coração Quando fiz em Pernambuco No frevo eu fico maluco No meio da multidão E nesses três dias de festa O povo se manifesta com a sombrinha na mão Inocente do Rosarinho Inocente do Rosarinho Capiba abre caminho E o frevo se espalha no ar Vem moreninha linda Vamos partir para a linda Pra gente cantar e pular Eis que surge bola de ouro É um tremendo estouro Beleza sem pau E nesse turbilhão de alegria Em batuta de água fria Eu vou me acabar E nesse turbilhão de alegria Em batuta de água fria Eu vou me acabar Vai! Quero ver! Vamos chamar! E nesse turbilhão de alegria E nesse turbilhão de alegria